Eu não tenho medo do que vou colher porque eu sei as sementes que eu plantei. E uma das sementes que eu plantei foi de boas amizades. Então eu tive, graças a Deus, uma facilidade para conhecer boas pessoas porque o meu intuito é simplesmente conhecer a pessoa. Eu não tenho nenhuma pretensão quando eu converso com as pessoas, mesmo lidando com uma assessora parlamentar, que é uma profissão muito malquista. Então as pessoas hoje estão tendo a oportunidade de conhecer o que é uma mulher na política. E a mulher na política é um braço da sociedade com as autoridades. E a cada uma de vocês eu sei que tem um projeto e que se Deus quiser vamos colocar em prática. Porque o intuito da Domi Holanda é mostrar para vocês que nós somos normais, iguais a todas as primeiras. Limpamos casa, cuidamos de filhos, temos problemas financeiros, altos e baixos emocionais, temos problemas com filhos conosco nas nossas profissões e estamos aqui mais uma vez para contribuir para a melhoria da sociedade que está doente. E que são mulheres como a gente que cuidam das nossas ações, das nossas atitudes durante a vida, fazendo um bom trabalho na política. E que trabalham na política é exatamente isso que a gente faz, é trazer para a sociedade o que realmente existe, o que trabalha. Então hoje, por favor, astrólogo é profissão, terapeuta é profissão, professora é profissão, massagista é profissão, acupunturista é profissão, dançarina é profissão. Porque nós contribuímos para o bem-estar da saúde, do próximo. Então hoje, eu sei que cada mulher que está aqui é uma semente que eu protejo, é uma semente que vai germinar grandes flores, para contribuir para melhorar sim a vida aqui, pelo menos no nosso município, e que sirva de exemplo para os demais municípios. Se você gostou desse vídeo, deixe um curtir, compartilhe-o com pessoas afins, e visite sempre o nosso portal www.redvamp.com www.redvamp.com